E chegamos no Rauté Cabrières Se o meu francês não estiver chique o suficiente dá uma checada no navio aí embaixo para garantir que está certo E nós pedimos um menu degustação que vem harmonizado com vinhos E aí E aí E chegaram as letradinhas, primeiro vem com o champanhe rosé, é o Pierre Rodin Belle Rosé, aí vem um bolinho de chuva, um pão multigrãos, geleia de tomate e um outro negócio aqui que eu não sei o que é, mas parece uma maionese meio diferente, dá uma olhadinha que bonito que é. E chegou agora o vinho, muito típico da região da África do Sul, ele é uma mistura de Chardonnay com Pinot Noir, é um vinho bem mais encorpado, não sei falar chique, nada assim, mas em comparação ao vinho anterior, ele é bem mais forte, mais frutado né amor, também né? Muito mais frutado e ele pega um pouco, a gente não conhece os termos corretos, mas ele pega um pouquinho mais na boca e parece mais um champanhe que a gente costuma tomar no Brasil, né? E chegou o bife tartar, é o segundo prato aqui do menu, uma coisa bem legal, não sei se todo mundo conhece, mas o bife tartar é feito com ovo cru e aqui vem um ovo de codorna pelo tamanho da porção que vem da comida, então eu vou mostrar como é que tá. Não sei se você já comeu alguma vez ovo cru, mas tanto no Japão como aqui também, o ovo dá uma cremosidade no negócio, é muito gostoso, vale muito a pena provar e conhecer. O legal do menu degustação é que você tem o vinho harmonizado com a comida, como a gente não é entendido, é muito legal ver que combina, combina muito, ele só por ele, pra mim é um pouco mais forte, porque ele é o brut, mas ele combina perfeitamente com o steak tartar. Nossa, steak tartar e brut, nota 10. O terceiro vinho que veio é outro Chardonnay com Pinot Noir, só que dessa vez é mais Pinot Noir que Chardonnay, ele não é spartan, não é com bolhas, com gás, então ele é normal, como o vinho que a gente toma no Brasil normalmente, muito gostoso, mais frutado, mais levinho e bem mais levinho, olha. Muito gostoso. E agora chegou o terceiro prato, é um tempurado de camarão com alho e óleo, um abacate e uma berinjela. Que gostoso, um pouco apimentadinho, né? Vamos ver se harmoniza com o vinho. Por isso que o vinho é mais leve, porque como o prato é muito mais leve, se o vinho for muito forte, o vinho sobressai ao prato. Perfeito. E chegou o nosso quarto vinho, é o Chardonnay com Pinot Noir. Só que é mais Chardonnay dessa vez, é bem gostoso, não tem as bolinhas como tinha no anteri anterior, muito gostoso, frutado, delicioso, você gostou, mãe? Eu gostei, eu gosto mais do Pinot Noir, que tem mais, que é o 60%, mas é bem gostoso. Também já é muito bom. Muito bom. E chegou agora o nosso quarto prato, é um risoto de cogumelos para combinar com o nosso vinho. Vamos ver se é bom mesmo ou não. Pegue outro. De comida eu manjo. Tá bom as cogumelos, hein? Nota mil. Combina muito. E agora chegou o Pinot Noir 2014, ele é um pouco mais encorpado, pra eles aqui aparentemente é um pouco mais leve, mas pra mim o meu paladar é muito mais forte. Não é muito meu gosto, você gostou, meu amor? Eu gostei. Amor, gostou. Ele é um pouco mais envelhecido e a lágrima dele aqui realmente demora um pouco mais pra cair. Lágrima é essa parte quando você gira o copo e ela demora um pouco mais pra escorrer aqui da taça. Muito bonito. E chegou agora um vinho que é metade blend e metade chardonnay. Ele tem 18,5% de álcool, mas ele é muito doce. Bom, diz o cara, né? Porque ele é pra sobremesa. Porque ele é pra sobremesa. Bora provar, vai ver se é não é. Ele é mais consistente também, mais pegadinho. Vinho doce normalmente é... Esse é bravo. Esse é a água pura. E chegou o quinto e último prato. O quinto é uma sobremesa. E aí? A mãe não consegue esperar. Eu falo pra ela que eu vou contar um pouco a história. Já come, já, já... Vou contar a história. Mas o que eu acho é que eu não vou contar um pouco mais... Hummm... É gostoso? É, vamos ver se o vinho também... É gostoso. É gostoso. Pro meu, o paladar não combina tanto. Apesar que no menu era uma outra sobremesa. Que eu vi o rapaz provando essa sobremesa. Fiquei com vontade. Foi meio difícil de trocar. Segundo eles, porque era maior. Eu tive que dividir com o que eu. Eu tive que comer a mesma coisa que eu. Talvez com a outra sobremesa harmonizasse mais. Mas ela não fosse tão doce. Aqui a sobremesa já é doce. O vinho é doce. Pra mim não... A gente fez a mudança porque o cara da frente. Arrebentou o prato. Sabe quando ele fica raspando no prato? Tipo assim, raspando... Passando a língua do prato. Foi desse jeito. Ele falou assim... Eu quero esse. Eu quero trocar. Mas eu queria trocar um. Pra poder provar o original. Mas ou ele trocava comigo ou não trocava. Mas trocamos. Ele trocou. E vamos ver se é bom. É bom? É muito a pena. Pra mim não combina com o vinho. Porque o vinho é meio doce. E o prato já é doce. Eu gosto mais de harmonizar o chocolate com o vinho. Eu gosto mais. Atenção para uma observação importante. Eu falei que era o quinto prato. Mentira. Era o sexto. Eram cinco pratos de comida. E uma sobremesa. Veredito final. Eu gostei muito. Todos os pratos foram deliciosos. Mesmo que você não viesse tomar vinho. Os pratos valem o menu. Eu não manjo de vinho. Mas como eu falei anteriormente. De comida eu manjo. Os vinhos super combinam. O único que pra mim não combina é o de sobremesa. Mas porque eu não gosto muito. E porque mudou o prato. Tão doce assim. E porque a gente talvez tenha mandado o prato. Combinasse com o original. Mas estava muito bom de chocolate. Não é muito barato. Pelo menos para o nosso conceito do que é caro é barato. Isso é muito relativo para cada um. Mas para a gente 50, 60 dólares não é barato. Mas vale pela harmonização do vinho. Sim. Realmente o vinho complementa os pratos. O ambiente é lindo. A vista do jardim é maravilhosa. Sensacional. Eu recomendo. É uma experiência única. Tem que fazer reserva antes. Porque não é garantido que você chegar aqui e vai ter um lugar para você sentar. Um lugar bacana e tudo mais. Então faça reserva. Venha. Aproveita. Você pode pedir tanto alacarte como o menu que nós pedimos. Então tem para vários tipos e gostos e boas. A comida é muito boa. Mesmo que você não venha comer o menu completo. Só pelo menu normal que é o alacarte. Pode vir que está recomendado. Então ó. Não, e esse dedo? Que dedo aí? De novo. Não. É. É. E chegamos no nosso último destino. A adega se chama Cleinsauzimo. Desculpa se eu falei errado. Bom, aqui é muito premiado. Super famoso. Dá uma olhada na quantidade de prêmios que eles tem. É muito legal de ver. Não é um lugar tão grande, mas é muito premiado. e aqui a gente veio por um vinho muito específico que se chama da Reserva da Família, é um Levon Sauvignon Blanc. Então, olha aqui embaixo que a gente não é craque em vinho assim, mas o Peleu que é super famoso. E o legal é que aqui você pode escolher entre 3 ou 5 provas, que sai 15, 3 e 25, 5. E o legal é que você pode escolher quais você quer provar e acho que de vista assim, de parreirais, esse é o mais bonito. É o mais bonito. É simples, é familiar, é muito premiado e é muito barato para provar. Vale a pena vim vir aqui ou não que está aqui embaixo. Recomendadíssimo. Vamos ver se os vinhos são bons. Pelo número de prêmios é para você, né? Com certeza. Música Vinha da Família. Como eu comentei anteriormente, é um vinho branco, é muito premiado, é muito famoso. E bora conhecer se esse bicho é bom ou não é. Vamos ver. O seu Mele estava explicando que ele é meio frutado, com toques de maracujá, limão, abacaxi. Olha, vamos ver. É gostoso. Realmente tem um tchutchutchú de limão. Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu acho que porque a gente ouve a pessoa falar assim, ah, porque tem gosto disso que tem. Não parece que vem aquele negócio na boca, tipo assim, realmente estou sentindo aquele abacaxi, passou o limão, depois deu uma misturadinha no maracujá. Mentira, não tem nada disso não, mas talvez, não sei se realmente tem o sabor, não é, por exemplo, a gente que não é especializado nisso. Mas, por ter ouvido o que ele comentou, dá para sentir o gosto mesmo. Cheers! Saúde! E é isso aí pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ativa as notificações para os meus próximos vídeos. Cuida das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixa o joinha, compartilha com aquele seu amigo que ia gostar de provar um vinho. E para a gente saber que você chegou até o final, deixa aí nos comentários. Sou melhor por um dia! Tchau! Mone, quanto do dedo tem aqui? Dois. Amor, é cinco, Mone. Mil, já está chapada. Eu falei assim, amor, no final a gente fala que foi joinha, a gente faz o negócio do joinha. Ela fez assim, ó. Eu falei, viu? Você está apontando para onde? O dedinho saiu sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, acho que é melhor eu dirigir então, né?